O lugar onde eu vim hoje, tudo está longe, estrada de terra, se choveu os caras não chegam em casa não, mas vamos indo agora de volta. A Madiga, mostrar onde que eu estava agora há pouco, lá que eu vim trazer esse povo hoje aqui, aqui em pedreira, mas é um lugar no meio do nada aqui, velho, nossa, o chão lá. A casa do homem fica depois daquela curva lá embaixo, tem uns lagos ali, umas represas, lá para baixo, lá. Acabei de ir no banheiro aqui no meio do mato e agora vamos continuar com o meio com medo de ficar aqui, está ameaçando chumbo aqui. Essa estradinha aqui é do centro de pedreira até aquele local que a gente mostrou lá. Então, uns 10 quilômetros de asfalto aí e mais 2 de terra. Servicinho aqui hoje, vou falar uma coisa, viu? Foi lá muito bom não, mas agora, né? Vamos lá. Hoje é dia 11 do 2. Mais pilagreira que a gente veio fazer esse trabalho aqui, não foi aquelas coisas, não. É isso aí, está calor hoje, hein? Eu espero que não fosse chegar hoje, deixar isso aqui, que é a praça central aqui. Daqui de daqui eu vou para Bragança. Já está saindo aqui da cidade. A gente está indo para Amparo, vou passar em Amparo. Que a gente vai sair para cá, ó. Desculpe aí, pessoal. Hoje a gente está filmando com o celular aqui porque esqueci de trazer minha câmera. Minha GoPro. Mas é isso aí, essa estradinha também é só pela serra. Olha a estrada. Bacaninha essa estradinha. Lá embaixo, ó, é Tuyuki. Entre Amparo e Bragança, aqui, essa estradinha aqui, bacana. Está da... A última vez que eu vim aqui, eu vim para a Serra Negra. Meu, essa subidinha aqui estava horrível, cheio de buraco. Agora não, cara. A Palma também faz uns 4, 5 anos que eu vim para cá. Mais até. Estamos chegando já em Tuyuki. A gente subiu a serrinha lá de Tuyuki. Agora a gente está descendo. Lá no fundo, lá a gente dá para ver, mas já é em Bragança. E aqui é isso aí. É verde, verde, verde para lá, verde para cá. É bonita a paisagem. Tem esses sinais. Desce, desce, desce. Pessoal, aí na frente, aí, é o centro aí de Bragança. E a gente vai virar ali a direita e cruzar, exatamente cruzar, só meio pela borda aí da sinaia. Aqui para a direita aqui. E se a gente quiser ir para Campinas, pega essa rodovia à direita aí. Pessoal ali até pescando, né? Nossa, daqui, aquela avenida que vai terminar na Fernão Dias. Já saímos do centro, tudo da cidade. E agora vamos engatar na Fernão Dias. Para a esquerda é Belo Horizonte, para a direita é São Paulo. Vou tentar dar uma paradinha aí mais para frente, para tomar um café. Ir no banheiro. Daqui para São Paulo é, lá mesmo, uma baia. E quando eu vim, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando eu vim para esse pessoal hoje de manhã, eu vim por outro caminho. Eu vim por Campinas, que é menos volta. E é mais rápido, né? E aí fazia tempo que eu não voltava para esse caminho aqui. Então, eu quis voltar aqui. Pessoal à direita, entra para um hotel aqui, bacana também. Porque eu vim aí várias vezes trazer, trazer hóspedes, trazer bandas para tocar, teatro, enfim. E aqui é Antibaia. Beleza, mano. Está vendo esse trânsito aí do outro lado, no sentido BH? É um acidente com motos. Já é o segundo que eu vejo hoje, esticadão lá, mortão. Um foi de manhã na Bandeirantes, e outro aí agora. E agora, a pouco, eu dei uma paradinha. Tomei um café, fui no banheiro. Hoje está fogo, o dia inteiro na estrada aqui, fora de casa. Mas está bom, vamos tocando aí. Terminando de descer a serrinha. Aí depois eu vou passar para o Mariporã, e depois subir a outra serrinha lá da Mata Fria. Sem Mariporã. Estamos já perto de São Paulo, é cerca de 40 quilômetros. Vou passar o peinagem ali na frente, e depois já começa a subir. Depois desce de novo, já em Guarulhos. Beleza. Passar um caminhão aí, então. Um produto ciberúrgico aí, né? Um cartezinho aí, né? Mas... A caminhão usada a pena um pouquinho aqui para subir. Estão subindo para o vagão, né? O vagão é incrível. E agora aí, mais uns... 20 quilômetros, ele está aí em Guarulhos, já. Agora começa a descer. E aqui já começa a descer, já. Seu indo aqui. Esse trecho da rodovia também é confuso, né? Tem acidente pra caramba aqui. Tem acidente de São Paulo com barulhos. Então vamos pegar a Dutra aqui. É isso aí, pessoal. Aí a Dutra. Aí vamos embora. Estou lá. Eu estou a cerca de 15 minutos da minha casa aqui. Beleza? Vamos entrar na Dutra. Até qualquer hora, pessoal. Um abraço a todos. E aí E aí Tchau.